Amores, voltei. Pra quem não me conhece, meu nome é Sandra, eu sou dona do canal e hoje eu vim aqui mais uma vez com uma dica pra vocês, tá? E hoje com uma dica pra como recuperar o seu rímel seco. Isso mesmo, muitas vezes a gente acaba jogando fora o rímel da gente, né? Porque, ah, tá seco, começa a empelotar, né? E a gente acaba jogando fora. Mas hoje eu vou ensinar a vocês como vocês reaproveitar, né? Porque querendo ou não, quando ele seca, ele fica com muito produto aqui ainda. Então eu vou ensinar a vocês com apenas um produtinho e vocês vão recuperar o rímel de vocês. Vamos lá? Então vem comigo. Bom, meninas, olha só. Sabe o que a gente vai utilizar? Soro fisiológico. Isso aqui todo mundo tem em casa, toda mulherada tem em casa, é verdade? Pra fazer nebulização, pra aplicar no olho quando tá com o Zutivit, alguma coisa, a gente utiliza o soro fisiológico, né? Então, hoje nós vamos utilizar três gotinhas de soro fisiológico, tá bom? Então você vai abrir aqui a máscara, aí você vai pingar três gotinhas. Eu vou colocar aqui, um pouco, vou pegar com o meu conta-gotas. Aí eu vou pingar três gotinhas. Uma, duas, três. E de primeira três. Então a gente vai fechar. Vamos, né? Mexer bem. Vai fazer assim. Vamos ver, né? Tá vendo? E olha. Como que recupera, meninas? Recupera tudo. Olha. Entendeu? Então é isso que vocês vão fazer. Três gotinhas. Aplicou. E você acaba recuperando o seu inimigo. Fácil, fácil. Imagina só você jogar um tanto de produto desse fora, né? Esse aqui meu é da Avon. Baratinho. E pra quem compra daqueles caros, né? E tudo mais. Então, essa foi a dica pra vocês, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem no gostei aqui embaixo pra ajudar a divulgar o canal. Compartilhem com seus amigos para mais mulheres, né? Aprenderem essa dica. Né? E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Beijo e até mais. Tchau. Tchau.